Gente, nosso assunto hoje escambo, mas hoje é segunda-feira, é dia da nossa coluna da Minha Janela. A foto enviada é o que as pessoas veem pela janela. Manda para o nosso facebook.com barra Brasil das Gerais. Essa foto aí foi enviada pelo Bruno Penato. Ele falou assim, olha a vista que eu tenho da janela do meu apartamento, que fica na Avenida João César de Oliveira, no bairro Eldorado, em Contagem. Bonito, tem bonito? Manda para a gente também. E olha só, agora por telefone eu vou conversar com a Manu Romano. A Manu é fashion designer, olha que coisa elegante. E ela e as amigas dela fazem já há anos, elas se encontram uma vez por mês, fazem um encontro só para trocar peças de roupas e acessórios. Não é isso, Manu? Já tem 15 anos isso, né? É isso mesmo. Tem 15 anos que a gente encontra, na verdade eu participo só há 4 anos, mas tem 15 anos que os meninos encontram e vale tudo, assim, mas tudo a base da troca. Mas isso é muito legal, porque eu fico pensando assim, inclusive vocês fazem um grupo pequeno de mulheres, vocês falam que é mais ou menos assim umas 10, para evitar problemas, né? E manter essa coisa intimista que é. Porque, por exemplo, você troca, você pega uma roupa de uma amiga sua, dá uma que você já está cansada para ela e todo mundo fica de roupa nova. A ideia é essa? A ideia é mais ou menos essa mesmo, assim, vale tudo e não só roupa, né? A gente já trocou gravura, livro, vale tudo. Que legal! É muito bacana, é. Pois é. Vai com o armário novo, né? Pois é, agora. Você falou que vale tudo. É verdade que vocês já trocaram até namorado? Não. Eu acho que isso ainda não. É porque a brincadeira, eu sei que você brincou, o produtor brincou com você, até namorado. Mas olha, para você ver, a gente quis falar com você, Manu, que acho que isso pode inspirar outras pessoas. Tem tanta gente com tanta coisa, tanta mulher, tanto homem com o armário lotado de coisa que não usa. Vai trocar, às vezes, o que você não está usando serve para o outro, que o outro tem, serve para você. Então, acho que é isso. É um escambo maravilhoso, né? É muito divertido e vou te falar que eu economizei bastante nesses quatro anos. Isso mesmo! Todo mês você tem roupa nova e não precisa de comprar, né? Opa! Legal, Manu. Obrigada pela sua participação aqui no programa, tá? Tchau, tchau. Me conta só uma coisa. Vocês têm, inclusive, no festival, escambo de experiências culturais, que acontece na segunda quinzena? Sabará, em julho, né? Em julho, em Sabará, você já tem até uma moeda, né? Isso. Como é que chama moeda? Barão. 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 Ou seja, não rola dinheiro, né? Vocês fazem lá a exposição de obras de artistas para mostrar a obra do povo todo e, se alguém quiser comprar, usa a moeda de vocês. É, e o barão prolonga as relações, né? A gente, por exemplo, convida o Roger, ele recebe um barão. Se ele não quiser gastar ali no festival escambo, ou na alimentação, ou em outros produtos, ele pode... ele sabe que tem um coletivo lá durante o ano, que ele pode usar esse barão mais tempo, né? Então, a gente fica mais próximo. Legal, gente. Olha, o assunto é curioso. Dá para a gente falar mais. A gente queria falar dos dotes, né? Que você fala que é um tipo, né, de escambo. Aí, minha irmã estava contando. Ah, assinei revista com isso e tal. Quer dizer, é um tipo de escambo normal, moderno também, né? Mas vai ficar para outra oportunidade, que o programa acabou. Gente, o programa de amanhã é da maior importância. Quem disse que uma criança que nasceu com o síndio de Dow não pode se tornar um advogado, um advogado no futuro? Pode sim. Hoje não tem essa de falar. Ah, fulano tem isso, tem esse tipo de deficiência, só vai ser isso e aquilo. É nessa terça-feira, nós vamos falar disso, tá? Até amanhã. Tchau, tchau.